Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Agora eu mudei a configuração ali de controle manual de áudio, que ele tem um negócio que quando você deixa desativado, ele fica alternando de estéreo para apenas vento, tipo, ele deixa o áudio do microfone sem ser estéreo para evitar o som de vento ao redor. E isso abafa o som, talvez seja isso. E ele está completamente o tempo inteiro desse jeito, não sei porquê. Eu não sei se é isso que está causando esse problema, mas antes estava ligado, eu não mexi. E não deveria ficar assim. E era para eu estar dormindo, mas eu estou com um pouco de insônia novamente, para variar. Até uns dias atrás já estava, tipo, até ontem, né? Mas começou de novo. Estou tendo a dormir, não consigo. O que eu precisava mesmo? Dinheiro. Eu preciso de dinheiro? De ouro? Não. Dinheiro todo mundo precisa, né? Na verdade eu precisava resolver todo tipo de problema que envolva pessoas, né? Pessoas que atrapalham, pessoas que enchem o saco e todos esses empercílios, desgramentos da vida que a gente tem que ficar passando e que às vezes, muitas vezes, não é nem obrigatório passar, mas por culpa das outras pessoas fazem com que a gente seja obrigado a fazer, porque senão você se ferra. Mas o que eu estava mesmo querendo é uma capinha nova para esse controle. Eu estava reparando que você consegue comprar um controle se você sobremontar ele de forma barata, porque a capinha dele você vai pagar menos de cem reais. Se você comprar um kit que vem isso aqui também, o analógico, os botões, você não vai pagar nem duzentos reais. Uns cem reais você vai pagar junto com a chave específica para abrir ele, com todos os botões. Esses aqui, né? Aí a parte que faz funcionar a plaquinha, você compra a parte. E eu tenho certeza que se você souber soldar isso tudo nele, na placa, são duas placas que tem aqui dentro. E conectar os oito fios que tem ali dentro, que não é tão difícil. Mas o do analógico aqui, que é soldado, você não vai pagar o preço de um novo assim, ó. Isso aqui está quatrocentos, quinhentos, seiscentos reais. E ainda do One, né? Eu acho que nem tem, mas o pessoal deve estar comprando do Sirius, que também serve no One. E tem um botão interativo aqui, que nesse não tem. Vai pagar quase quinhentos a seiscentos reais. Se você montar ele, comprando as peças separadas e montar, acho que você vai gastar uns duzentos a trezentos reais. Mais ou menos. Eu estou testando o áudio, né? Eu vou desligar e eu vou ver ali se ficou abafado. Então, falou aí.